Música Olha que gente tem Gente, olha Que isso Sofia É o super parque do dinossauro Aham E você tá comendo o que aí? Tataruguito Meu Deus do céu, filho, você comeu a cabeça dela Deixa eu ver Tadinha Sofia Gente, tá muito frio Aqui no Chile Você tá com frio? Ai, que nariz gelado Cadê o Joãozinho? O Joãozinho? Acho que ele já foi Ah lá, ele Joãozinho Espere por nós Espere por nós Joãozinho Tá bom, tá esperando Viu o que ele falou? Nossa É um gavião Vamos lá, Sofia Vamos conhecer o parque Olha Uma cabeça de dinossauro E aí, você tá com medo? Está? Cuidado, hein? Cuidado João não tem medo Né, João? Você é corajoso Olá, pessoal Estou aqui com o meu amigo João E nós vamos caçar Todas as meninas Está preparado, João? Está preparado, João? Ai, meu Deus Eu vou pegar primeiro A Sofia Caraca né, Felipe? Corre, Isabela Vou pegar Nossa, mais menina Sofia Macedo Corre, Isabela Corre O dinossauro Oi, Isabela Pessoal, eu ouvi dizer Que nesse parque Tem dinossauros Ai, será, João? Tem o pai do barão Que acende a lua Não acredito Mas ele é de mentirinha Mas será que o dinossauro É de verdade? Será? Eu acho que ele pode ser De verdade Eu não acho Eu soube que nesse parque Aqui, no Chile Ele tem dinossauros Eu acho que é verdade Olha Será que ele mora Nesse bicho, gente? Olha lá É um indiozinho, mãe É quem? Um indiozinho Ah, é Quem falou? Eu Ah, tá Mas eu soube Que tem dinossauro Dentro dele Eu não soube Ah, eu acho Que tem, hein Eu acho Que tem Olha Pessoal, vocês acham Que tem dinossauro? Será que ele abre? Eu acho, Sofia Que quando ele fica de noite Aparecem dinossauros Você tem medo? Mas o dinossauro é amigo Ele só faz assim, ó Mas eu não amo ele Meu Deus Tá tossindo do frio? Tá? Mas Mais ou menos E eu tinha um dinossauro Opa Que frio Na minha casa O João tinha? E ele era seu amigo? Era Então por que você está com medo? Porque Porque ele era de mentirinha Ah, e esse é de verdade? O João não tem medo Você tem medo, Isabela? Não, é de mentira Ah, e você, Isabela? Sofia Macedo? Isabela Sofia Macedo Então vamos lá encontrar ele Chama o pessoal Mas Mas Depois você vai ver Tá, pessoal? Então tá Chama o pessoal Pra ir com você Vamos 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 Pessoal Vamos lá ver o dinossauro De verdade Não De verdade Não É de mentirinha Ah, mas E o de verdade? De verdade Eu sou de verdade Ai meu Deus Você consegue andar? Opa Tem alguém um pouco tonta Ah Não Tora Tora Que coisa Quem gosta Ah Que coisa Olha Vamos ver se ela consegue andar! A Isabela conseguiu! Agora falta uma Sofia, hein? Opa! Falta uma Sofia, hein? Pega o João! Todo mundo pega o João! Sofia! Cuidado! Você escutou um barulho? É o monstro! Ele vai comer o João! Vai comer o João! É o dinossauro! Sofia! Você viu o que aconteceu? Que saiu de trás do índio? O que foi? Ele correu bastante, João! Nossa, eu tenho medo! Meninas, meninas, de que vocês estão se escondendo? Tem um dinossauro lá no nosso quarto! No quarto? Está no seu colo, olha! Meu Deus do céu! E quem tem medo de um dinossauro? Eu! Eu! Ai, meu Deus! O João! O monstro veio! O João é o monstro! Corre! Corre, Isabela! Corre, Sofia! Está indo o monstro! E a monstro! E a monstro! E a monstro! E a monstro! Pega ela! Nossa senhora! O monstro caiu, gente! Acorde! Ai, meu Deus! Pronto, pronto! Levantou! Oh! O monstro está chegando, hein, Sofia! Monstro! Monstro! Tô achando que esse monstro não tá querendo pegar ninguém! Monstro, vem! Sofia, é escuro! Ai, meu Deus! Será que o dinossauro mora aqui? Será? Ai, meu Deus! Tô vendo uma coisa pendurada ali, hein! Ai, meu Deus! Gente, o que será isso? Olha! Sofia, olha isso! Parece um caracol gigante, hein! É! Não parece? Mas é um caracol, mãe! Ah, tá! Mas é um polvo, caracol! E esse é um peixe assustador. É o quê? Peixe assustador. Fala com o pessoal. Um peixe assustador. Nossa, ele é muito assustador mesmo. Olha a vulcana dele. Muito bom, muito. E mesmo? Sofia, o que você encontrou ali, hein? É uma cadeira de emoção. De verdade? Não, olha ali. Caricol. Sofia, você quer ir lá ver ele? Não. Não, eu não sei o que eu estou. Mas eu acho que ele não morde, não. Você quer ir lá ver ele? Vamos lá correndo antes que o moço veja? Vamos? Não quer? Não quer? Mas eu acho que o pessoal quer. Gente, são fósseis. Olha. Meninas, meninas. Eu encontrei dinossauros. Vocês não sabem o que eu encontrei mais. Tem tubarão, mãe. Olha, Sofia. Tem tubarão atrás de você. Tem um tubarão atrás de você. Ai, meu Deus. Olha um tubarão. Olha um tubarão ali. Gente. Olha o tubarão. Mamãe, já. Sofia, não grita. Sofia, sabe como é o tubarão? O tubarão. Baby shark. Baby shark. Ah, tá. Entendi. Entendi. Tá vendo, pessoal? Eu não falei que o dinossauro morava aqui? Eu não falei? Mas são... Olha ele ali, Sofia. Gente, vocês estão escutando os barulhos? Tem muito barulho aqui. São dinossauros que estão falando, ó. Será que são de mentirinha? Sofia! Sofia, você tá com medo? Vem cá com a mamãe. A mamãe cuida de você. Vem cá, filha. Não precisa ficar com medo de mentirinha. Não é de verdade. Filha de mentirinha. Não precisa ficar com medo. Mas é o papai? É. Ah, tá. Vamos lá tirar um retrato com o dinossauro. Você gosta tanto deles. Não gosta mesmo? Eles são legais. A Sofia Macedo e a Isabela não têm medo. Ai, meu Deus. Elas estão achando mais. Vem, Sofia. Não precisa ficar com medo. Vem correndo. Que aí eles não vão te ver. Vem, corre. O que foi, filha? Eu não gosto do que ele, que ele, que ele... Filha, olha o tamanho do bocão desse. Olha, esses são pequenos. Olha esse. São pequenos, filha. Eles são, né? Eles são filhotes. A mãe dele e o pai dele e o pequenino. Verdade, filha. A mãe, o pai e o irmãozinho. Igual o João, não é mesmo? Mas olha que lindo aquele tubarãozinho pequenininho. Ah, lá em cima. Que lindo, filha. Que lindo, filha. Você gostou deles? Mãe, olha a onça que lindo. A onça? Olha o macacinho pequeno. Que lindo, né? Tudo lindo. Olha o peixe de verdade. Ele não é neleboso. Filho, ele é de verdade. Olha. Oi, peixinho. Oi, peixinho. Oi, peixinho. Olha o jacarazinho. Olha aqui, mãe. Olha. É de verdade. Um peixe. Que lindo. Filho, olha que tem mais dentro do vidro. Vem ver. Olha o tubarão. Olha, eles estão presos dentro do vidro. Vamos dar tchau. Vamos dar tchau, pessoal? Tchau, pessoal. Agora a gente vai brincar aqui na areia, tá bom? Isabela, Sofia, dá tchau, pessoal. Tchau. Convida o pessoal para conhecer o seu canal, Isabela. Pode pegar. Pera, pega o outro, pá. Isabela. Como é que chama o seu canal? Isabela e Sofia. Bem. Ah, então tá, pessoal. Vai lá conhecer que tem vídeo. Socorro, socorro. O leão comeu a Sofia. Ah, é mentira. Ai, meu Deus. Cuidado. O leão vai comer a Sofia mais cedo. E a Sofia do caneple. Leão. Seu bocão. Não come a Sofia. Não come as Sofias. É mentira. A mamãe mentirou que o leão me comeu. Ah, pessoal. É mentira. É mentira. A mamãe mentirou que o leão me comeu. 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 Obrigado.